E aí, galerinha batuta! Beleza? Bem, para vocês que não estão familiarizados, antenados com o mundo da internet, vou passar uma dica bem superficial de como as coisas funcionam. Quando um canal XYZ é patrocinado ou apoiado por determinada marca, normalmente essas marcas nos passam, nos enviam pautas para a gente poder falar sobre aquele produto. Bom, e o fato é o seguinte, que a pauta de hoje, ela é uma das pautas mais interessantes dos dois últimos anos que nós estamos utilizando a Soul 3R5. Para te falar a verdade, é uma das características mais marcantes desta bicicleta. E eu vou te ser bem sincero, é uma pauta, são características que essa pauta aborda, muito, mas muito, muito peculiares, pertinentes, porque existem marcas, existem marcas, marcas tops do mundo afora, que essas marcas até hoje estão brigando, tentando fazer aquilo que a Soul fez com a Soul 3R5 há algum tempo atrás. Você quer saber qual é? Você quer ficar antenado? Porque para te falar a verdade, aqui o youtuber praticamente vai sair de cena, quem vai entrar é o Jailson de Castro, um cara que já tem praticamente 30 anos na bicicleta, um apaixonado pela bike, e essa característica, ela realmente é uma característica extremamente importante para o mundo da bicicleta, e a Soul 3R5 já carrega ela um bom tempo. Como eu sempre digo, uma bicicleta atemporal. Você quer saber mais? Então sapeca logo o seu like aqui dentro, não deixe já de colocar o seu like aí, comente no vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal Pedalares, porque aqui é de ciclista para ciclistas. E aproveita e vem aqui também no Instagram, no siga, arroba Pedalares. Vem comigo, você está querendo saber qual que é essa pauta? Eu acho que o pessoal da Soul, através de contratos aí, porque nós temos contratos assinados de algumas top secret, como a gente costuma dizer, de repente, eles vão ficar um pouco assustados com o que eu vou falar. Mas a Soul 3R5 carrega essa característica, essa característica que eu vou levar para você em todos os detalhes. Então vem comigo, vem com a Pedalares. Valeu! Bem amigos, um dos grandes desafios de todas as marcas, independente seja nacional ou gringa, mas vamos comparar principalmente as marcas gringas. É o fato de esconder ou deixar todos os cabos internos, dando aquele visual muito mais limpo e agradável aos olhos. Bom, com vocês que nos acompanham aí nos canais, você sabe que nós já fizemos os lançamentos de várias, apresentamos vários lançamentos de algumas bicicletas gringas, tal como a própria Trek, certo? Nós temos no mercado tanto a Madone quanto a Dolmaine. E um dos grandes desafios, mesmo sendo bikes tops gringas super caras, para o ano de 2023 foi simplesmente esconder os cabos, deixar o visual limpo. Recentemente, a própria Scott fez um relançamento do seu modelo foil para 2023. E segundo a própria marca, foi um desafio absurdo, esconder todos os cabos, deixar aquele visual totalmente limpo, que nós todos gostamos nas bikes atuais. Então nós temos um visual na Soul 3R5, que antecede a todas essas grandes marcas. Nós temos aqui um visual, principalmente no guidom, com formato piramidal, dando não somente aquele visual lindo, mas onde passa todos os mangotes e cabos de freio, sem comprometer, mesmo sendo um grupo mecânico, além do visual ser extremamente bonito, sem comprometer a passagem de marcha. Não tenha dúvidas que essa frente da bicicleta, com todas as suas linhas, que posso te dizer, são linhas até bem homogêneas, e por que não dizer linhas sexys, né? Que eu vou te falar, a Soul conseguiu fazer uma bicicleta extremamente atemporal, colocando já há algum tempo todos os mangotes e todos os cabos internamente, de forma muito, muito bacana. Você que está verificando aí, pode perceber que simplesmente a ponta dos mangotes surgem aqui na parte frontal do garfo. Agora, um visual extremamente limpo, mesmo sendo próximo à caixa do head tube, do avanço. Gente, esse detalhe aqui, da integração com guidom em fibra de carbono, avanço e guidom, totalmente em fibra de carbono integrado, dá um visual, uma pegada muito, muito espetacular. Então, isso a Soul fez com maestria. As bicicletas, as grandes marcas no passado e até hoje, têm uma dificuldade monstruosa de estar fazendo a passagem desses cabos. Antigamente, há pouco tempo atrás, as marcas só conseguiam fazer um quadro com a passagem totalmente escondida dos cabos, sendo DI2 ou AXS, ou grupo eletrônico. E a Soul, mesmo com um grupo mecânico, você tem aí uma forma espetacular de como se deve fazer. É aquilo que eu sempre digo, uma bicicleta atemporal. Eu gostaria até de saber qual vai ser a próxima versão, venho falando aqui, a próxima versão da Soul 3R5, porque realmente é uma bicicleta que tem um visual limpo. Eu poderia parar por aqui, poderia fazer essa apresentação, vocês que conhecem, nos conhecem, eu posto muitas fotos, muito conteúdo dessa bicicleta. Agora não, eu vou um pouco mais além, eu vou um pouco mais além. Se você analisar, não somente toda a estrutura do guidon, da frente dessa bicicleta integrada, que é um absurdo, é uma bicicleta que mesmo parada, ela parece que está em alta velocidade. Gente, repara comigo, o formato ou os formatos dos tubos. Verifica como esse tubo superior, chamado de top tube, ele tem uma pegada piramidal. Com a junção aqui no seat tub, o sistema de aperto do canote é bem minimalista, ficando por baixo, um acabamento espetacular. Veja o acompanhamento dessa leve curvatura do seat tub no movimento central, que nós vamos subindo e acompanhando através do canote com essa pegada fabulosa aqui em fibra de carbono. Se você analisar, os tubos tem formato de gota. Isso tudo para maximizar a aerodinâmica. Veja só os detalhes do down tube, do tubo inferior. A união da caixa de direção, do top tube, do avanço, dos espaçadores e no garfo. Como que é homogêneo, como é suave aos olhos, como é bonito. Isso é uma integração. Nós não estamos falando de formatos meramente ilustrativos ou decorativos, não. Este formato em forma de gota do down tube, por ser o tubo mais espesso, é justamente para reduzir o arrasto aerodinâmico. E esse corte mais quadrado na parte superior do tubo, ele é justamente para evitar a turbulência. A turbulência do ar. E isso deixa a bicicleta mais instável em altas velocidades e principalmente descidas. E a Sol foi bem além. Se você analisar a junção da caixa de direção do sistema do chainstay, da junção aqui do eixo passante que nós temos no triângulo traseiro. E os tubos do seatstay, você vai verificar que são todos tubos desenvolvidos para ter o máximo de desempenho, porque são tubos que a parte frontal é afilada. Ela é mais fina na parte frontal e ela é mais quadrada na parte de trás, justamente para ter menor arrasto aerodinâmico e obviamente uma rigidez entregando também conforto. Enfim, a Sol 3R5 é uma bicicleta atemporal. Este visual de integração da parte frontal da bicicleta, este visual, ele realmente deixa a bicicleta com uma pegada muito, mas muito bacana. Se liga nos detalhes como a bicicleta ela flui. A fluidez do desenho, a fluidez dos contornos, a fluidez de todas as peças. Tudo isso daqui para nos entregar. Não somente uma beleza que é uma bicicleta extremamente linda, mas é óbvio, tudo em termos do máximo de qualidade que nós possamos ter e queremos ter em uma bicicleta de alto padrão, sem pagar muito. Coisa que hoje as grandes marcas estão sofrendo para poder nos entregar, que é esconder os cabos. A Sol 3R5 já faz isso há algum tempo. Se você fizer uma análise, boa parte das bicicletas ainda estão batendo cabeça de como fazer a curvatura dos mangotes de freio e também dos cabos. Na parte frontal aqui do avanço, dobrando para a espiga da caixa, do garfo e depois distribuindo para o restante do quadro. Existem muitas marcas que elas estão simplesmente tendo dificuldades absurdas para poder fazer isso. A Sol realmente fez isso e fez com uma maestria impecável. Uma marca nacional que realmente vem fazendo um produto de altíssima qualidade, altíssima competência. Isso tudo para que a gente possa ter um produto de nível e padrão internacional. Assim é a Sol 3R5. Uma bicicleta que pelo custo que ela nos propõe, inclusive vai lá no site www.solsaycons.com.br ou se não, vai lá na descrição do vídeo e já clica no link que você vai acessar diretamente a página da Sol. E você vai sentir no bolso o que é fazer o investimento correto, o investimento certo. Uma bicicleta extremamente linda com uma fluidez espetacular, agradável aos olhos e mais agradável ainda para pedalar. Uma bike de competição, uma bike de passeio, uma bike rápida, uma bike de conforto. Tudo isso entregue para você em sua casa. Sol 3R5. Se você quiser personalizar, se você tem uma ideia top na cabeça de pintura, vai lá, a Sol faz para você. Eu sou apaixonado nessa bicicleta. Desde 2019, desde quando eu fui na Sol, eu percebi o nível e a capacidade e a vontade de sempre extrapolar os limites. André e Zozo, eles realmente representam o que uma indústria de bicicleta, o que uma marca de bicicleta ela pode nos entregar. essa parte frontal, se você pega a visão, pega a visão de como a bicicleta flui, de como as linhas, elas se interligam, sem aquela, sem ser agressiva aos olhos, um visual bonito, um visual lindo, fluido, espetacular. É isso aí, gente. Já deixa já o seu like aí, deixa o seu comentário, porque aqui é de ciclista, para ciclistas, e a Sol é alucinante. Valeu! Tchau!